A picape Mitsubishi L200 Triton Sport ganhou uma nova geração em 2017. Ainda maior que a antecessora, ela agora tem 5.280mm de comprimento, sendo 3.000mm apenas de entre-eixos e 1.795mm de altura. Ela traz um novo ajuste de suspensão, com novas molas e barra estabilizadora. Junto com o motor 2.4 turbodiesel de 190 cv de potência, ela garante uma pegada ainda mais suave, com grande estabilidade e de respostas rápidas desde a partida. Ela conta com tração 4x4 com o sistema Super Select 2, de distribuição de tração entre os eixos. Por tudo isso, apesar de grande, a picape da Mitsubishi se mantém bastante estável, mesmo em terrenos mais acidentados ou fora de estrada. O câmbio automático traz 5 marchas bem equilibradas, que garantem eficiência nas trocas sem deixar o giro subir muito. Há ainda o modo Sport e opção de troca nos paddle shifts atrás do volante. O visual traz grade cromada com a marca dos 3 diamantes ao centro. Ela é integrada aos faróis Bichanon, que trazem luzes diurnas em LED e são acompanhadas por faróis de neblina. Na lateral, maçanetas cromadas e rodas de liga leve de 16 polegadas com design exclusivo. A traseira traz a caçamba de 1.520mm de comprimento, 1.470mm de largura e 475mm de altura, com 1.000 litros de capacidade. A tampa traz uma saneta também cromada, além de luz auxiliar de freio e câmera de ré. A nova geração da picape também mantém o conceito J-Line, com uma linha curva separando a cabine da caçamba. Em termos de tecnologia, ela traz botão Start-Stop para partidas sem uso da chave, desembaçador do vidro traseiro e piloto automático. Na segurança, a versão top traz controle ativo de tração e estabilidade, freios ABS com EBD, brake assist, assistente de partida em rampa, cintos de segurança de 3 pontos para 5 passageiros e 9 airbags. No teste realizado pelo Autos Giros, a média de consumo ficou em 11,4 km por litro. Isso pode ser considerado um bom resultado, principalmente devido aos trechos fora de estrada. Apesar do roteiro curto, de cerca de 100 km, o teste passou por diversos tipos de terreno, incluindo asfalto, terra e pedras. Em trechos com boas condições, é possível quase esquecer o tamanho da L200 de tão suave que é a condução. Na estrada, ela se mostrou ágil na aceleração e nas respostas ao volante. Fora da estrada, a Mitsubishi L200 Triton Sport não decepciona. Ao cruzar áreas de difícil acesso e diferença de inclinação lateral com a mesma segurança. Com preços a partir de R$ 174.990, a versão top da picape Mitsubishi fica bem posicionada junto aos principais concorrentes do seu segmento.